Sementes de milho, feijão e hortaliças foram entregues pela Emater e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural através do projeto Semeando nas Aldeias. São beneficiadas por esse projeto 151 aldeias, Guarani, Caigang, Chahu e Choclém, de 68 municípios do estado. O projeto Semeando nas Aldeias é extremamente importante enquanto política pública, sempre em parceria com a Emater. Através desse projeto, a Secretaria da Agricultura do estado do Rio Grande do Sul adquiriu sementes de milho, feijão e hortaliças, fez a distribuição gratuita dessas sementes, através de um levantamento e com toda a parceria da Emater. E essa distribuição e esse acompanhamento faz parte do nosso plano de trabalho do contrato com a Emater. E com certeza, se depender de nós, da Secretaria e da Emater, a gente terá continuidade neste projeto, como uma forma de prestação de serviços para a nossa comunidade e sempre aproximando o público da Secretaria com a Emater nessa união de esforços para propiciar ferramentas para a soberania alimentar e nutricional das aldeias indígenas. Uma das comunidades que recebeu essas sementes foi a Oreco Pri, que significa barro branco e está localizada na capital. Nela vivem em torno de 25 famílias caigangue. Plantemos milho na época de milho, plantemos feijão, plantemos abóbora, moranga. Cada safra, a gente planta um pouco. E essas sementes que vieram e como essas de feijão ajudaram vocês? Sim, essa semente ajudou muito. O pessoal da Emater sempre está mandando semente quando a gente precisa, nas épocas de inverno. E nas outras épocas, quando é de verão, eles mandam também o plantio. Além das hortaliças, os indígenas pediram 130 quilos de sementes de feijão crioulo sem tratamento fitossanitário. Mesmo com dificuldades, como a estiagem, eles plantaram uma área coletiva de um hectare e meio. A Emater acompanha todas as etapas, desde o plantio até a colheita, respeitando as práticas tradicionais indígenas. E as sementes foram entregues para cada família com o acompanhamento da liderança. Eles já mais ou menos tinham definido o local, a gente acompanhou o local que eles iriam plantar. E eles tiveram então os apoios deles para conseguir fazer a lavração e o preparo do solo. Mas toda a parte do cultivo, do cuidado da lavoura e depois da colheita foi feita de forma autônoma pela comunidade. A liderança organizou junto com as famílias e eles fizeram o trabalho de forma autônoma. Nós nos dividimos entre a outra aldeia lá de cima, lá, Oreco Pri, e nossa aldeia de baixo. Cada um de uma família mandava o filho ou o pai vinha. Começamos com 15, daí depois, quando fomos colher de novo um de cada família, colhemos mais ou menos uma saca e meia por família e colhemos tudo junto e repartimos tudo certinho. Então essas sementes, de forma gratuita, elas foram, beneficiaram todas as etnias e as aldeias aqui do estado. E a EMATER, então, pensando em qualificar os serviços que são prestados nas aldeias, construiu o projeto Semeando nas Aldeias, através da produção de um material técnico, numa linguagem simples, acessível, para orientar desde o cultivo, o preparo da área, buscando também trazer outros elementos a partir dos princípios da agroecologia, como compostagem e também receitas que estão associadas à dieta alimentar, já das famílias indígenas, para buscar orientar, motivá-las e sensibilizá-las para essa produção de alimentos que já são feitas dentro das aldeias, mas que o projeto, ele tem como, teve e está tendo como objetivo ampliar essa capacidade de produção de alimentos que são voltados para o alto consumo das famílias. Os benefícios do projeto vão além de garantir alimento para os indígenas. Que as espécies de hortaliças, elas foram pensadas junto com as comunidades, elencando espécies como melancia, melão, abóbora, moranga, que já fazem parte da dieta alimentar das famílias. E a nossa preocupação é que contribuir e somar esforço para que as famílias possam produzir alimentos limpos, saudáveis e que tenham relação com a sua dieta alimentar, porque hoje nós temos constatado uma dependência alta da aquisição de alimentos e muitas vezes esses alimentos que são adquiridos são produtos industrializados e que tem já impactado na questão da saúde das famílias e nós temos visto o aumento de algumas doenças, como a obesidade, a hipertensão, a diabetes e muitas das indígenas aqui no estado. E a gente vê o resultado que se gerou nessa aldeia com uma produção grande de feijão e que com certeza tem um resultado muito grande, tanto na renda não monetária, porque à medida que essas famílias produzem o seu feijão, eles não precisam adquirir esse alimento no supermercado, nos mercados e também por toda importância podendo fazer as suas receitas com outros pratos que já fazem parte, vamos dizer, de uma feijoada caigangue e isso tem uma importância geracional à medida que essas crianças e que todos os membros da família vão poder consumir esses alimentos. E uma das formas de valorizar esse saber das mulheres caigangue é trazer para os nossos telespectadores a receita de feijão com caraguatá que a Teresinha Loureiro, conhecida como Teixa, ensina hoje para nós. Para fazer essa receita são necessários os seguintes ingredientes. O diferencial desta receita é o uso do caraguatá ou gravatá, uma planta nativa comum na alimentação indígena que é parecida com o palmito. Qual é a parte do caraguatá que a gente usa? Tem que usar essa aqui, ó, que é perto do raiz dele. Essa aqui é bem molezinha, ó. Daí essa parte aqui tu não pode usar porque já é casca bem dura. Tá, daí tu tira o espinho dele, porque ele tem o espinho, ó. Aí tu tira ele, depois tu vai preparar ele. Aqui. Aqui sai três, três pedaços. Aí depois tu vai pôr no feijão. Depois de cozido o feijão, é só adicionar os outros ingredientes. Tá, e daqui é o feijão que vou misturar agora, ó. Ó. E ele fica que nem uma massa, ó. Aqui tem uma colher de banho, ó. Pra mim colocar ali. Ó. Uma colher de sal. E a cebola. Eita, temperado. E agora, pessoal, nós vamos provar o feijão feito pela teixa, conforme as tradições caigangue. E acompanhado também do pão que ela fez aqui com fogo de chão. Delicioso pão aqui, ó. Mas essas comidas aqui, eu... Eu não consigo nem falar direito. Porque hoje não tem meus avôs. Eu não tenho, mas nem ele aqui perto, mas eu tô apresentando o que eles faziam pra nós. Então, eu tô fazendo isso aqui pro Messias aprender. Porque daqui um dia, né, né, eu não vou feijurar pra sempre. Então, eu tô aqui pra me apresentar pro Messias aprender. Um dia eles apresentar pra vocês também. E aí E aí E aí Obrigado.